Fala, Clóquer! Tudo bem? Fábio Miltic para mais um vídeo aqui no VixClock, vendedora oficial autorizada das grandes marcas aqui no Brasil. E hoje, mais um vídeo da série de perguntas. Até falei ontem que era o último, mas quando eu finalizei aquele vídeo, veio uma outra ideia, então estou gravando mais esse vídeo aqui para vocês. Beleza? Mas antes, se você não é ainda inscrito aqui no canal, Clóquer, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Estamos sempre preparando os melhores vídeos para você. Inclusive, até pegando o gancho, esse vídeo é para isso, para descobrir quais os melhores vídeos para você. É isso mesmo. A pergunta é, qual vídeo que você gostaria de ver aqui na VixClock? Tem várias ideias, né? Ah, história das marcas, qualquer marca, história das marcas, tipo de funcionamento de algum mecanismo, como funciona alguma parte do relógio, ou de qualquer assunto que você gostaria de ver aqui na VixClock, qualquer coisa, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários para a gente entender o que vocês querem ver aqui e produzir os melhores vídeos para vocês. Porque essa é a nossa ideia, trazer os melhores vídeos para vocês. Então, coloca aqui embaixo, Clóquer, qual vídeo você gostaria de ver aqui na VixClock, que a gente vai olhar, vai analisar e vai estar preparando esses vídeos para você. Beleza? E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. E ajuda também a levar esse vídeo para mais pessoas, gente, conseguir a opinião de mais pessoas para trazer mais ideias de vídeos para você. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.